O feriadão de Tiradentes amanhã, o trânsito pode ser intenso. Nas rodovias do estado, muita gente já começa até a pegar a estrada hoje mesmo, né? A cidade até tem um pouco vazia, eu tive essa impressão. O Alexandre Mendonça vai trazer informações direto do Terminal Rita Maria. Muitas dessas pessoas vão de ônibus, né, Xande? Exatamente, Polito. Muita gente prefere ir de ônibus, né? Passar aí quatro dias praticamente. Hoje, quinta, sexta, sábado e domingo, é mais um feriadão prolongado. Claro, a Operação Tiradentes já começou hoje, a partir das zero horas dessa quinta-feira, né? E vai até a noite de domingo. Claro que a expectativa é de que esse movimento aumente ainda a partir das quatro, cinco horas da tarde de hoje. A gente percebe agora que o movimento aqui no Terminal Rita Maria ainda é considerado tranquilo e normal. Mas eu estava conversando agora mesmo com os representantes aqui da administração do Terminal Rodoviário e também de algumas empresas, né, de ônibus, e eles informaram que realmente já colocaram até à disposição das pessoas 10% a mais de ônibus do que nos dias convencionais. Justamente porque tem muita demanda, né, principalmente para o interior do estado, as pessoas que saem daqui em direção a Chapecó, a Videira, né, tipo ali meio oeste, oeste do estado. Algumas pessoas também vão para a serra. E, em segundo lugar, as pessoas que saem daqui de Santa Catarina vão para o Paraná e também para o estado de São Paulo, principalmente para as capitais. E aqui também o interessante, Polito, é que as pessoas que estão vindo para cá, para Santa Catarina, estão justamente para passar esses quatro dias e a ocupação já chegou a 77%. Só aqui na região litorânea, só aqui na região da Grande Florianópolis. Então, claro que nessa operação Tiradentes, a Polícia Rodoviária Federal pede bastante paciência, principalmente a partir das quatro horas da tarde de hoje, quando deve aumentar ainda mais o movimento na BR-101, na BR-282, na BR-470 e também na BR-280. E, claro, que o movimento vai aumentar muito também na volta do feriadão, a partir das duas horas da tarde do próximo domingo, então. Então, bastante paciência para a gente passar um feriadão bastante tranquilo, né, Polito? Com certeza.